Oi gente, eu disse no Crafty Lands aqui ó, que daí eu ia fazer um gameplay de PK-XD, bora! Vou jogar, e bem uma atualização, tá carregando, internet tá ruim, já conectei a internet, agora vamos jogar, aí começou a carregar, carregou! Peguei aqui a recompensa diária, ae, peguei a recompensa! Eu vou trocar de roupa e já volto, voltei gente, e bem quando eu voltei mostrei o comercial, vamos voltar, aqui gente, já coloquei a minha roupa, vou trocar meu pet, tá pronto! Olha aquela casa, eu não sabia que ela ia ser tão grande, olha quanta pessoa já comprou! Gente, eu vou ver quanto que custa a casa, né? Gente, já volto, que agora eu vou comer, tá? Só deixa eu ver aqui o preço da... onde ela tá? Ah tá, dinheiro real, tchau! Voltei gente, olha, eu já tô vendo, olha aquilo gente, olha aquela nave lá no Crazy Run Eu coloquei... eu sei que vocês perceberam, mas eu coloquei uma roupa diferente Nossa, será que vai ser grátis que nem eu vi na imagem do vídeo? Acho que vai ser grátis Nossa, quero ver por dentro Ohohoho! Piscina! Tem piscina! Que da hora Tem mais andares Como que sobe ali em cima? Ah, acho que tem escada Essa é a maior casa do mundo! Que isso? Nossa, que casa confusa Como que eu saio daqui agora? Pera Pera Aqui tem outro Elevador Um elevador? Uou! Tem como a gente pula daqui até lá embaixo Que top! Tem mais Vou subir mais Nossa, gente Essa casa é tão top! Que top! Gente, eu vou tentar comprar Eu acho que ela é grátis Tem que ser grátis Vou pular daqui Vocês viram que ampulhinho que eu fiz? Olha a dica, hein? Se vocês quiserem mais emoção aqui na piscina É só vocês Fazerem isso Vamos Deixa eu ver aqui Roubadinho Comprar As armaduras É com dinheiro de verdade Ela é com dinheiro de verdade Ah, não 500 Gemas Eu vou 89 reais Eu vou ver lá na loja Prêmio as armaduras Pera Cadê aqui as armaduras? Olha Ver oferta Olha Eu vou Ai meu Deus Confusíssimo Por aqui Loja Prêmio Cadê a Cadê a armadura? Acho que eu tenho que falar aqui com ele Oxi Achei que as armaduras eram da loja Prêmio Mas pelo visto não é Tá bom Tô indo nessa Então gente Vocês gostaram? Eu amei essa nova atualização Pelo menos que eu não vou poder comprar nada Mas eu amei aquilo Eu vou fazer de novo Pera Eu vou conversar com o robozinho primeiro, né? Conversas Olá Temos um novo tipo de casa Super especial no PKXD A casa foguete Ela é perfeita para faz... E tem muitas coisas legais como uma piscina Uh Que eu já vi Vários... Nossa Cliquei Vamos ver Fique à vontade Para entrar Depois Eu não vou ler não Pera Tem algum amigo meu online? Ó Ele Agora tem mais espaços Oba Eu quero ter a Dorinha Pink Pera Se agora tem mais espaço Eu posso aceitar a Dorinha Pink Eu acho Vou ir lá para a minha casa Eu vou trocar ela Hum Essa Então gente Eu só vou entrar em umas casas Eu vou entrar em uma casa foguete Porque eu quero ver uma decorada Cadê a casa foguete? Numa decor... As casas foguetes sumiram Então Foi isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar o like E se inscreve Gente Vocês viram? Eu estou dando voltas Ó Ya Porque vocês são meus amores Então Até mais gente Não deu certo Deu certo Vem beijinho Tchau Vem